Bom chat, estamos de volta Só tem um fio aqui passando agora Tem que arrumar Mais fio aqui Ou não Beleza, voltamos aqui com o Valkyrie Profile Beleza Bom, terminamos a primeira DG Vamos ver se muda alguma coisa agora Fazer o... Sentir o que aqui Esqueci o nome Concentração Essa luz realmente está me incomodando Além de tudo ela está no meu olho Fica cego se eu ficar olhando bem Bom, não, então já que é assim Vamos pra... Será que ela está rápido assim? A música está mais rápida também Olha Eu acho que é... Ah, tá É que quando eu... O mesmo botão que eu uso pra mudar a minha cena Aqui no sistema É o que... Tira o frame limit aqui É, aí, aí Beleza Bom chat Agora a gente tem que ir pra outra Qual foi a outra agência que a gente descobriu aqui? Netov e não sei das quantas Acho que aqui pra baixo É... É... É essa aqui Dois períodos Vambora então Vamos fazer essa DG E o Heavy Metal Comendo solto Vamos ver chat Vamos ver se vai estar Easy Game Easy Life igual... Última DG Nossa, acho que era dois mil e pouco Já falei... Meu Deus Vamos... Tentar descobrir a fraqueza... Eu acho que tem um item aqui Nenhum Olha que legal Nenhum Nenhum Vai que eu quebro a defesa É... Sempre o Arngrin é o que vai quebrar a defesa deles Aí não tem jeito Nossa, não é isso realmente Ih... Vai ficar na interrogatória aqui mesmo Acho que eu vou conseguir arrumar 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 Aqui ó... Deixa ele se eu não conseguir arrumar isso aqui Um pouco Um pouco Aí... Dá uma arrumada Dá até fazer milagre né chat Por isso até que vocês veem Essa barrinha aqui embaixo É de doação pra gente pegar Uma câmera HD Para as strings Não tem esse tipo de problema Não tem esse tipo de problema Não tem esse tipo de problema Pode doar pode Se quiser doar cara Fica à vontade Você... Eu tenho um compromisso de reverter 100% das doações De volta pro canal cara Como se pode ler nos painéis aí Fica à vontade Vai ter vantagem pra você Vai ter vantagem pra você Vai ter vantagem pra você como espectador Você vai ver uma qualidade melhor na stream Você assiste ao vivo Mas... Isso é verdade Mas você não é um bom exemplo cara É... É... O que a gente tava fazendo Ah é... Tem que quebrar a defesa desses caras Nossa... O Loffer tá uma tristeza de fraco né Mas vamos dar... Acho que ele vai ficar fortão Ficou forte Até o Belen não ficou forte Não... Forte... Tava sobrevivendo não é? Não sei porque as vezes ele dá um soco As vezes ele dá uma espada Dá uma espada na mão Ficando um soco velho Espada também é da tela Estar! Clife ajuda o pai que tá doente aí Over attack Fica mais pra cá Ok... Menos que eu vi Mais na luz Beleza... Chat... Será que você vai morrer? Mano... Sério! Ewan... ... 806 An angiom Ent条 11 7 Ah, ela tá atacando praticamente todo turno agora. Ah, assim ficou melhor, é que assim não tá em mim e tá claro ali também. Nice. Só que agora o dano já tá feito pirata, sabe? Ele não tá muito empolgado não, e além de tudo ele tá causando zero de dano. É, isso aqui é igual as bolhas, você dizia no começo, você se ferra. Beleza, os bichos aqui já estão ok, vai. Não tem nada demais. Agora a gente tá levando bem. Ah, eu não tirei o item do... Eu falei ainda pra tirar e não tirei o item do Belenus, né? Eu mandei ele com aquele anel que dava... CP. Não tem nada aqui. Ah, o máximo é 8 pro turno. Ah, esqueci de colocar Void na Lenith. Como é que estão os seus... Espera aí. Como é que estão os seus trades? Os seus trades aqui. Ah, vc, não. Não tem nada mas, nem. Vc, não tem nada. Claro, vc, não tem nada. Não tem nada. Tudo mundo tem nada, não tem nada. A gente segue então. A gente só veio reto e só achamos uma... Não, vai pegar a nossa costa! Não sei se a gente consegue botar a nossa costa. É a aranha que não dá. É, tem que usar com a aranha que engolou com a... Engelando. É, agora ela tá tacando todo o turno. Agora tá de boa porque a gente pode, se for necessário, rir lá. Todo turno. Eu já tá queimando minha mão já, essa luz fica mexendo. Não, não. Firestar! Peraí dois golpes. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Os bichos não estão morrendo. Não, não passa assim não. Não, não passa assim não. A gente não morre. Olha, ele se viu aí. Tem uma porrada na mente. É, chat. Eu já tenho que botar pro jeito que tava, hein. Eu tenho que ser assim mesmo e... Torcer pra não ficar cego. Tá, a camiseta aqui não seja branca não vai forte tanto real. Homem. Boa. Homem. 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 Eu pedo minha força para a Lady Valkyrie! Não dá para jogar o cristal para cima? Nossa senhora! Esse bicho é fraco-fogo né, porque... Não precisa se ver né, também não dá para... Não, um Firestone mata, então no próximo que aparecer esses bichos eu uso aquele Firestone que pega todos. Bem, eles eram mais anteriores. Nada para pegar para cima. Olha, eu estou vendo que tudo está mandando para frente. Então... Vamos lá para aquela... Parte de trás lá. Que provavelmente não é para lá, a Lady Valkyrie para frente. Aqui ó. Se o meu suspeito está seca... Entrou um saco. O que? Aplausos! Que provavelmente não é para ficar aqui. Bem, seu seu alma foi lançada. Não temos razão de permanecer aqui. Minha sua alma foi lançada. Minha sua alma. 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 Tem dois atrás, eu vou morrer, quer dizer, eu nunca vou matar lá. Gelanda MV, total! Mesmo o Arngrin tendo matado o Boss da última Dungeon, com um golpe, Gelanda ainda é MPP. Ah, não quero ficar colocando muita coisa nela, ela já tá forte. Como é que veio outro Mago aí que a gente precisa? Ah, ela ficou suja. Eu tenho um Eye of Heaven aqui, mas não quero usar. Essa Dungeon não parece ser complicada, acho que a gente não precisa usar não. Ela tava bem simples na real. Essa árvore está pronto de cedo. Venha cabelinha, venha! Fala mano, boa sorte. Fala mano, boa sorte. Oi? Não, vou contar pra ninguém. Só se eles doarem, chegarem na doação de 100 reais, eu conto. Pão chat. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Opa, deu um item. Caralho, o Arngrin sobe de level todo. O cara 3, bota mais um first lá. Chat, eu vou... Por causa de camisa que essa daqui tá refletindo no negócio. Não, não vou bater. Tchau! Tchau. 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 E aí, vamos lá. Se você bater na caverna de baixo, na caverna de cima. A de cima que eu botei. Deu ter dado Firestar em todos, na que eu já matava os dois pássaros lá em cima. Deu ter dado tempo. Em cima não, lá atrás. Deu ter dado tempo. O nosso Youtube tem as nossas séries passadas que a gente já fez, que estão lá no Youtube. E uma série que vai exclusiva pro Youtube. Chamada Raptor Talks, que é uma mesa redonda com os amigos sobre os temas relacionados a videogame. Então dá uma checada lá. E se tiver a fim de ganhar um jogo que é a cortesia da Green Man Game, Stormworks. Um jogo de sobrevivência a acidentes. Não esqueça de comprar um ticket para participar do sorteio. Exclamação Ticket e você compra o ticket. Se você fizer de 50 Gold para comprar um ticket, você pode comprar até 10 Ticket. Para saber se você tem Ticket suficiente, exclamação Gold no chat. Se tiver mais de 50 Gold, já pode ir lá e comprar, exclamação sorteio ou exclamação Ticket. E você ganha Gold só de assistir o canal. A cada 10 minutos, assistindo, você ganha 50 de Gold. Se dá um Follow, ganha 100. Se dá um Host, 70. E se você der uma Tip, não é na doação, é no Tip. A cada R$1,200 Gold. E se quiser saber o Ranking, exclamação Ranking, você vê o Leader Board de quem tem mais Gold e a posição que você está. Na verdade, quando você dá a exclamação Gold, acho que já vem para você a sua posição já. O tanto de Gold que você tem é a sua posição no Ranking. Você já vê o Ranking completo. Nossa, ele vem aqui para nada? Really? Ué, estamos saindo para frente, olha aqui. Acho que tem que ir para o outro lado. Oh, que droga. Beleza. Vamos para trás dessa loira aqui. Aqui fica bom de luz. Aqui fica bom de luz. O que a gente consegue fazer com esse bicho aqui. Se a gente consegue congelar ele, não sei. Não é tão fácil. Um de dano. Toma esse um de dano aí para você ficar ligeiro, mano. Aqui a gente cobra. Não tem essa não. Não tem essa não. Que bosta que ficam defendendo. Toma. Socau na cara. Tira. 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 Não! Deixa eu ver que eu te mato aí Ah, não consigo, eu tô atuando Hã... 1600 de dano, mais ou menos, 1800 Mas fez 400 e pouco A máquina que eu queria ir ver... Era... Aqui Opa, aqui é um lugar diferente no mapa, certo? Não Save Como é que a gente tá de vida? Como é que a gente tá de CP? Vou usar isso aqui... Beleza... Ah, além do que essa luz tá esquentando um pouco aqui, né? Sujetório máximo ali... Ah, fogo no máximo isso aqui também... Consigo isso aqui também... É... 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 Ítriente... Antes de deixar o assassinato com oark Hã... 18 caseiras tem muita opção Deixas, A gente vai pra frente Cure Condition não é igual ao normalize Ele vira auto item Que eu odeio auto item Não são magia eles são Skills Entendeu Depois dessa aqui tem mais uma dungeon ainda Que abriu que é aquele oblívio Não sei o que Bom planta é ser fraco com fogo né Então vamos mandar um Firestar Todo um daqui Deixa eu sobreviver E eu não sei agora quem foi que deu Esses 300 de dano Não é nem fácil Não é fácil Deixa eu ver que eu estou jogando Sozinho Estão farsando sozinho então Só você Tô bom Tô bom